Melhores Clipes do Lucas Fakirica Margot Lucas canta desentorta Receba o cara da lua de peneira O melhor do mundo Vai sentar pra direita Pra ver se ela fica reta Desentorta, desentorta, desentorta A minha piroca Desentorta, desentorta 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 A minha viroca Desentorta, desentorta Desentorta, desentorta Ai, ai, ahhhh Desentorta, desentorta Desentorta, desentorta Calma que eu vou classificar mesmo Tendo os... Ai, ahhhh Deixa eu passar, pelo amor de Deus Esses piratas que já acabou A tropa do piratas já Música não vai lá pra tá ligado Meu Deus, eu não vou classificar É mais, crédito que o sol, baldurão tortão para a esquerda, é mais quente que o sol, ela abutou o apelido de piroca de anzol, ô mulher então vem sentar, na minha piroquereta, mano ou que você está assistindo, desentorta, desentorta, desentorta minha piroca, desentorta, 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 a minha piroca, desentorta, 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 forma da ética, eu já perdi essa porra, baldurão tortão para a esquerda, é mais quente que o sol, ela abutou o apelido de piroca de anzol, Lucas ganha uma skin meio sus, Pessoal, chega pertinho aqui agora, nós vamos rodar uma skin galera, você sabe o que é isso? Esse é o momento mais importante da live, então eu preciso que todos que estão na live agora prestem muita atenção, eu preciso que você mande no chat agora, sorte, manda muita curtida, clica muito, 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 muito na tela, vai! Ai, vamos que vamos! Ai, Clastor, muito obrigado! Lendaro, 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 lendaro! Não! Não! Ganhei um pinto, galera! Ganhei um pinto! Pô, já tem o pinto, mano! Pô, já tem o pintão, mano! E é block dash! Galera, eu preciso que todo mundo torça por mim agora! Essa é a final! É block dash! Toma uma rasteira aí, vai! Cabeça de linguiça frita! Cabeça de linguiça! Não dá pra falar que os outros acabem de linguiça! Isso é o melhor xingamento! Vai xingar alguém de alguma coisa? Xingar de cabeça de linguiça! Pô! Cabeça de linguiça! O maior xingamento top, menor! Sua mãe nem vai ficar brava! Ela vai falar... Que engraçadinho! Ele chama as pessoas de cabeça de linguiça! Ô, Zé! Você não acredita não se eu falar, Zé? É tensão do meu pau, Zé! Pô, moleque aqui, ó! Toma uma rasteira aí! Pô, ferrou! Pô, ferrou agora! Ferrou agora! Ferrou agora! Agora ferrou! Agora perdi! Agora perdi! Eduardo! Aguarda! Ai! Ai! Canta comigo, vai! Não canta não, se eu não sou mãe, vai te bater, mãe! Na moral, não canta não! Fica quietinho, assistindo a live aí! Cipo, até desativar o som pra ela não ficar brava, tá ligado? Eu tô voando alto! Ai! Pô, mano! É na onda do birimbau! É na onda do birimbau! Ai, eu vou... Pô, pessoa quebrar todo mundo, é esse? Quebradeira geral? Pô, pô! Block dash cabuloso, vamo que vamo! Block dash cabuloso, só vai quem vai! Cês tão bons de música hoje, hein Hoje cês tão escolhendo música da hora, hein Me solta, me solta Me solta Como é que o cara vai arrumar o olho desse comigo, meu irmão? Lucas, faça a tropa do palhaço Nós vamos fazer a tropa do palhaço Começar a palhaçada, vamos lá Então vamos entrar aqui, escolher Eu só tenho essa de palhaça, não tenho muita skin de palhaça, só tenho essa Então vamos escolher essa skin de palhaça aqui que eu tenho, né Depois vai ter a tropa do chinês Aí agora eu vou botar aqui a musiquinha A palhaçada aqui no mar Salve, 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 truque Ai, 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 não tem nada Fica bem mais divertido, sou feliz, por isso estou aqui, mas tá sendo em guerra. Ai, ai, essa aqui eu classifiquei, troca, essa aqui já tá classificada, me solte, cara. Vamo lá, riquinhos, haha, todo mundo falando com a gente. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu classifiquei. Lucas joga Bombardment na tropa do palhaço. É o balão, sou feliz, estou aqui, socorro, 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 tô sendo desbocado, ó o palhaçado, hein, pouca gente com skin de palhaço, hein, galera, ô, você não tem skin de palhaço, não, com skin de palhaço, hein, sacanagem, só tem pra você ver se você escolhe a música. Socorro. O cara trabalha do chinês. 700 mil curtidas vai ser você escolher a música. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, sou eu cantante que..." Lucas é um palhaço Ui, vai ser super slide Manda sorte aí no chat pra eu ganhar, galera Vamos Só tem dois, palhaço Vou ganhar Não precisa ficar desesperado, tá ligado? Ah, não, o cara tomou na minha frente Tudo bem, o cara da frente errou É só chance, tá ligado? Não precisa se preocupar, mano É só você acertar e não bater Olha lá, já foi de F já Maninho ali Se ele errar, é eu Se ele errar, sou eu Lucas tenta fazer amizade E toma socorro Mano, olha isso, quanta gente Tá tão criando clã Já tão criando clãzinho meu já Mano, eu tenho que criar um clã logo Senão os caras vão criar com Com todos Ô, que isso? Meu boneco Não, vou dormir Tô nem aí, né, hein? Dorme já, boneco Vamos pegar esse mano aqui e jogar ele no lixo Ah lá, tá vindo um maninho aqui E aí, maninho, beleza? Você caiu, véi? Beleza? Tranquilo com você? E aí, outro maninho? Tranquilo? Não dá nem pra fingir um bagulho desse, né? Essa com certeza vai clipar Eu vou postar Eu tô chegando O cara tá em último Nem fudendo Dorme aí, boneco Deixa eu ver qual que é a música que vocês querem Lucas dá aulas e cursos Vamos tropa Vamos comigo É a ascensão do Lucas O maior de todos Se eles peçam, não confio em nenhum banco Ela sente em mim, não confio em nenhum banco Tomando de investir no meu manto Tomando uísque de canto Coloquei na minha joia Faz o fim de vingar Eu tô gastando a parir Tipo, rasta, parir Aflito Não corre suando Hoje ela me liga falando que eu tô cada dia mais bonito Socorro! Lindo Pessoalzinho Como eu tinha falado pra vocês Agora é a tropa do chinês Então vamos lá Personalizar Vocês vão escolher qualquer skin asiática Qualquer skin Pode ser skin do samurai Tem esse menininho aqui Não sei muito bem Menininho É uma boa ideia E aí tem esse daqui também Que é um tipo um super Como chama? Tipo um rocaguizão Tem esse aqui Tem vários skins de vários bonequinhos Que são desses tipo Tipo esse aqui também Olha lá Lucky Flower Tem até uns que são mais Eu vou com esse aqui, mano Aí eu vou colocar uma hora De super idol Olha a coisa do chinês É a tropa do samurai Tropa do chinês